Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus! Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Ana, nós estamos em ano de eleições e é muito importante que as pessoas fiquem atentas à situação do título de eleitor. Aqui em Campo Grande, mais de 41 mil eleitores estão com o título cancelado. No Estado, são mais de 122 mil títulos nessa mesma situação. O cancelamento do título de eleitor pode ocorrer por diversos motivos, como deixar de votar ou justificar a ausência às urnas em três eleições consecutivas. Você pode consultar a situação do seu título através do site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, na aba Serviços Eleitorais. Importante lembrar que o título serve para diversas áreas na vida civil da população, né, Ana? Além, é claro, do voto, que é um ato de cidadania muito importante. O prazo para regularizar o título ou emití-lo pela primeira vez termina no dia 8 de maio, mas a recomendação é que as pessoas façam isso o quanto antes para evitar filas, então é bom não deixar para a última hora. Lembrando que as eleições estão previstas para o dia 6 de outubro, e este ano serão votados prefeitos e vereadores. Exatamente, Matheus. Agora, em pouco, nós falamos que aqui em Três Lagoas são pouco mais de 4 mil eleitores que podem ficar sem votar se não regularizarem o título de eleitor, né? Aí tem aqueles eleitores que sempre deixam para a última hora, né? Então tem que aproveitar. A Justiça Eleitoral tem feito vários chamamentos, a gente tem divulgado muito sobre isso, mas o brasileiro, né, você já viu, sempre deixa para a última hora e depois tem aquela fila, aquele tumulto. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação.